Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Jefferson Davis. Estou aqui no curso Torres para dar algumas dicas para vocês de um assunto que é dor de cabeça para muitos candidatos a concursos públicos. São os sinais de pontuação. Eu vou falar rapidinho sobre a vírgula. Bem, a vírgula é top 5 em reclamações de alunos. Muitos alunos têm dor de cabeça, pesadelo com esse sinal de pontuação, que é uma espécie de ponto final emo, porque ele dá dor de cabeça mesmo. E segundo, ele tem o poder de alterar o sentido de frases. Sabe aquilo que você ouviu lá na escola, quando você era pequenininho, tinha crotilde? Aquela mesmo, tem aquele oclinhos, com aquela correntinha e falou para você assim, olha, a vírgula ajuda a gente a respirar. Então, você agora pensa o seguinte, bem, eu coloco a vírgula para poder dar uma pausa para respirar. Imagina se um cara que tem efisema pulmonar pensar dessa maneira. Como é que vai ser? Então, não tem nada, não é por aí. A questão da vírgula é, ela tem algumas exigências sintáticas para você utilizá-la e ela tem a capacidade de alterar o sentido de frases. Observe esse exemplo que eu coloquei aqui. Isso aqui aconteceu, foi tirado de um site, está aqui no Twitter. A frase é, Brasil perde o segundo set para os Estados Unidos por 21 a 25. Vamos virar, meninas. Isso aqui era um jogo de vôleibol em que a seleção feminina do Brasil perdeu para a seleção americana. E no final, o que acontece ali na frase? Vocês observaram que a ausência da vírgula gerou uma ambiguidade. Então, deveria haver uma vírgula ali. Veja, três dicas para vocês em relação à vírgula. Primeiro, ela isola o vocativo. Veja a primeira frase ali. Maria, venha cá. O que é o vocativo? Vocativo é aquela palavra que você usa para chamar alguém. Por exemplo, ô João, larga minha mão. Ô José, larga meu pé. Ô Nicolau, deixa para lá. Então, essa expressão é o vocativo. Pode isolar também o aposto. O aposto é uma expressão explicativa, que no caso ali na frase, Jefferson, professor de língua portuguesa, está praticando bergulho. Mentira, né gente? Então, professor de língua portuguesa é o aposto e ele está explicando o substantivo Jefferson. E, outro caso aqui. Isolar datas e endereços. Cabo Frio, vírgula, 21 de março de 1979. Você está perguntando assim, o que aconteceu nessa data ali? Não sei, eu coloquei uma data ali qualquer. Entendeu? Por último, você tem aqui, elementos de enumeração. Fui ao mercado comprar pão, salame, queijo, batata, arroz, refrigerante, feijão e também papel higiênico. Então, você tem ali a vírgula separando vários elementos que são equivalentes. Ou seja, são substantivos que fazem parte de uma enumeração. Por último, separar orações coordenadas assindéticas. O que são orações coordenadas assindéticas? São aquelas orações que ficam, que têm a mesma função e uma não depende da outra. Então, você tem assim, José dançou, Ana gritou, Paula, Paulo caiu, todos saíram. Então, você observa que todas essas orações, que são separadas por vírgulas, são coordenadas assindéticas. Ou seja, orações que estão justapostas e não tem conjunção entre elas. A vírgula está fazendo esse papel. Muito bem, é isso aí. Um grande abraço. Um grande abraço.